Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquicad. E nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre os conjuntos de canetas. A Graphsoft, nesse template 22, ela já deixou estipulado as penas que nós podemos utilizar nesse projeto. Com certeza, você notou que até agora nós projetamos, nós colocamos tramas e linhas e objetos, sem nos preocuparmos com as penas. O conjunto de canetas do Arquicad, ele funciona com o mesmo conceito do conjunto de penas do AutoCAD. No AutoCAD, nós tínhamos o CTB, você lembra? Nós tínhamos um CTB para cada escala. Aqui no meu CTB do AutoCAD, eu tenho as penas para escala 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Eu escolhia a pena conforme o peso de linha que eu gostaria de dar para aquele objeto, que podia ser uma parede, uma porta, uma janela, um bloco, uma chura, uma cota, um texto. É a mesma coisa no Arquicad. Só que no Arquicad, essas penas já foram configuradas. Elas já foram estabelecidas de acordo com a norma NBR 6492, de representação gráfica de desenhos. Então, por padrão, nós temos aqui embaixo, ó, canetas e cores, quatro conjuntos de canetas, ou seja, quatro conjuntos de penas, de configurações de espessura de linha para cada uma dessas escalas. O que eu preciso fazer é apenas escolhê-la na hora de gerar a minha folha. Então, eu tenho aqui, se eu estou trabalhando com a escala 1 para 20, o desenho vai ficar maior. Aí, eu venho aqui no meu conflito de caneta e escolho vista 1 para 20, certo? Aí, eu vou e salvo a minha vista, coloco no layout e coloco aqui na minha prancha no livro de layouts. Agora, eu quero trabalhar na escala 1 para 50. Então, eu clico aqui 1 para 50 e estabeleço aqui o meu conjunto de canetas 1 para 50, ok? Mas o que tem por detrás desse conjunto de canetas? Onde eu vejo quais são os elementos, quais são as espessuras, quais são as cores? Você vê aqui nessa barra, canetas e cores, vista de modelo. Ou você vem aqui em documentação, conjunto de canetas, canetas e cores, vista de modelo. Aqui estão os quatro conjuntos de canetas que já veio pronto no template. Note que eu tenho aqui, ó, a grande maioria dessas casinhas, ó, todas em preto. Por quê? Porque nós imprimimos a grande maioria dos nossos desenhos em preto e branco. Mas temos aqui algumas casinhas, aqui alguns slots, algumas colmeias em colorido. Para que a gente possa utilizar dentro desse conjunto de caneta, alguns tons de cores. Aqui em Arquicat Default, nós temos todas as canetas abertas. Então, nós podemos utilizar aqui embaixo o Arquicat Default e tudo vai sair colorido. Vamos entender como funciona essa estrutura de slots aqui, dessas casinhas. Ao selecionarmos esse primeiro quadradinho à esquerda, você vai perceber que aqui em cima está escrito descrição, geral, geral, tá? Então, todo elemento que tiver na categoria geral, ele vai sair com essa espessura de caneta e nessa cor, tá? Clicando aqui dentro, você vai ver aquela paleta de cores que nós temos igualzinha no AutoCAD. E todas essas aqui estão configuradas na cor preta, tá? Para que aquele elemento saia com essa espessura e na cor preta. Aqui é a numeração da caneta. Então, aqui é caneta 1, caneta 2, caneta 3, caneta 4, caneta 5, até a caneta 240. Então, eu tenho 240 canetas a serem especificadas à espessura e à cor para um determinado objeto. Então, nós temos duas coisas a observar aqui nessa estrutura que o Arquicat organizou as penas. Então, nessa primeira aqui, a descrição é geral. Conforme eu vou andando para a direita na mesma linha, eu tenho elementos 2D geral, abertura geral, objeto geral, documento geral, texto geral, parede geral, pilar geral. Tudo em relação aos elementos do projeto na categoria geral. Descendo na linha desse geral geral aqui, nós teremos embaixo o geral corte estrutural, geral corte não estrutural, geral símbolos e separadores, contornos e tramas. Tudo em relação ao geral. A segunda é o elemento 2D geral, certo? Então, a gente vem aqui, elementos 2D corte estrutural. O que vai vir em relação a esse elemento 2D é o que se segue cada um abaixo, elementos símbolos e separado, 2D contornos, desenhos, fundo de trama e assim vai. Abertura geral, a mesma coisa, objetos. Então, na linha, ele vai corresponder a uma categoria e na coluna o que está relacionado a essa categoria. Então, já veio configurado aqui para mim, no para 200, eu tenho uma configuração, os nomes são os mesmos. O que muda são as espessuras e as cores também são as mesmas no geral, porque todas saem preto e branco. Olha, se você notar, as cores são as mesmas nos quatro conjuntos de caneta. Por que chama conjunto de caneta? Porque nós temos várias canetas sendo utilizadas para uma determinada escala. Então, para o nosso curso básico de Arquicad, você não precisa se preocupar em configurar canetas, criar novos conjuntos de canetas. Criar novos conjuntos de canetas não é uma coisa tão simples para quem está iniciando. Então, tenha em mente inicialmente que você pode trabalhar com essas escalas aqui. Ah, mas é que eu tenho outros tipos de escala que não está relacionada aqui no conjunto de canetas. Não tem problema, porque eu posso pegar aqui a escala 1 para 500 e utilizar a caneta 1 para 200. Mas, se eu quiser transformar uma escala 1 para 200 para 1 para 500, aí nós teremos que criar um conjunto de canetas. Então, aqui em canetas e cores, nós temos especificado esses quatro. Eu não tenho aqui um botão, uma opção, onde eu posso clicar e duplicar uma vista já configurada. Então, o que eu posso fazer? Eu começo a alterar aqui, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, que está com 0,10, vou colocar 0,20. E note que ele vai mudar, olha, quando eu trocar aqui, ele vai trocar do 1 para 200 para o personalizado. Aí, eu venho aqui, ó, em salvar como e dou um nome para ele aqui. 1 para 500. E agora, eu tenho aqui o meu 1 para 500. E a partir desse 1 para 500, baseado em toda essa configuração já pré-estabelecida para a vista 1 para 200, eu vou transformar conforme as espessuras que eu quero dar para essas penas. Então, aqui ficou 1 para 20, aqui eu quero 1 para 20 embaixo. Conforme você vai modificando, vai ficando personalizado com as configurações que você quer. Só que ele entrou em personalizado de novo, não tem problema. Você vai mudando aqui, aqui eu quero 0,5 agora. Personalizado. E aí, você vem em salvar como? Guardar uma cópia por cima do seguinte conjunto de canetas. E aí, toda alteração que você fizer, vai vir para cá, ó, conjunto de vistas 1 para 500, substituir. Então, é dessa forma que você cria o novo conjunto de canetas. Muito bem. Agora, eu vou mostrar para você como você faz para poder visualizar a espessura da linha. Eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta parede e vou desenhar uma parede aqui, tá? Nós estamos na escala 1 para 50, 1 canetas 1 para 50, no modo de visualização aqui de sobreposição gráfica do anteprojeto. Então, ela saiu com essa aparência aqui, tá? Agora, eu quero visualizar essa espessura real da linha. Então, eu venho em visualizações, opção de visualização na tela e espessura real da linha. Aqui, ficou a minha linha real em relação à sua vista aqui embaixo. Se eu trocar, ela vai ficar maior, ó. Troquei de 1 para 20, de 1 para 50. 1 para 50, 1 para 20. Agora, eu vou copiar essa linha aqui, ó, para baixo e vou alterar a altura dela. Essa original aqui, ela está de 0 a 3 metros de altura. Então, ela está com o topo de 3 metros e a base 0. O que que eu vou fazer? Ela é uma cópia, eu vou trocar. Eu vou dizer que ela tem 1 metro agora. Note que a chura sumiu, tá? A espessura permaneceu a mesma. Aí, eu venho aqui em opções de visualização, desativo a espessura real, coloco linhas de corte a cheio, tá? Então, aqui, eu vou perceber que eu tenho uma linha mais grossa, porque ela está cortando a parede no meio aqui, né? Na altura de 1,40m, 1,5m. E aqui, ela está abaixo da linha de corte. Então, ela é uma linha fina. Agora, eu vou copiar essa parede aqui, arrastar ele para cima aqui. E vou fazer o contrário. Vou dizer que ela está a 2 metros do chão, tá? Então, a minha linha já vai ficar tracejada. Vou mostrar no 3D. Então, você consegue perceber aqui, que a primeira parede que eu tracei, é essa que vai do 0 ao 3. A segunda é a que vai do 0 ao 1. E a terceira, que vai do 2 metros até o 3. Então, com isso, você pode notar que as configurações de penas aqui, elas estão ativas e estão funcionando de acordo com a escala, ok? Então, o que eu tinha para falar sobre canetas para você, por enquanto, é isso. Até o próximo vídeo.